E aí, galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Eu tô muito de boa hoje e muito de boa mesmo, por quê? Hoje, galera, o negócio é o seguinte, mano. Eu tenho um encontro. Será que eu vou desencalhar, rapaziada? Não sei, né, mano? Torcemos, oremos, imploremos, talvez, né? Eu não sei se eu quero encalhar por aí, né? Eu sei que é assim, rapaziada, o negócio é o seguinte. Eu marquei de sair com uma garota, né? Que eu conheci através de uma rede social de relacionamento. E assim, galera, eu ia fazer a seguinte coisa. Eu ia me encontrar com ela, né? Eu ia me encontrar normal. Daí, depois eu falei, não, pera, pera, pera. Porque eu mostrei a foto dela pra um amigo meu. E esse amigo me disse que essa menina só saía com o cara que tinha dinheiro. Se o cara não tivesse dinheiro, ela nem olhava na cara do cara. Inclusive, disse que uma vez um moleque pobre chamou ela pra sair. Ela esculachou o cara, mano. Ela, tipo, fez o moleque entrar na depressão. Depois daquele dia, parece que o piá que ela humilhou, teve que até ir pro psicólogo, tomar medicamento. Foi um negócio, assim, que um ser humano não faz, tá ligado? E eu ia fazer o seguinte, depois que eu recebi essa informação. Eu ia fazer o seguinte. Eu ia pegar e encontrar com ela com um dos meus dois carros mais simples. Que, no caso, é o Chevette e o Uno. Um dos dois. Eu ia com um desses dois aqui. E na liderança, o Chevette vence, né? Porque vocês veem que a pintura do Uno perto da pintura do Chevette é igual comparar a Porsche com o Uno, né? Tipo, dá uma diferença boa. E eu pensei, falei, mano, eu vou fazer melhor que isso. Eu vou encontrar com ela de Porsche. Afinal, se o que o meu amigo me disse é verdade, ela não vai nem querer entrar, talvez, né? Em um desses dois carros. Eu vou com a Porsche, porém, rapaziada, muita atenção no que eu vou explicar aqui agora pra vocês. Eu vou com ela. O porquê eu vou fazer isso, eu vou explicar pra vocês aqui agora. Eu pedi ajuda pra um amigo meu aqui, que tá aqui sempre comigo, que, no caso, é o Navarro. Salve, rapaziada. E o Navarro, rapaziada, ele vai me ajudar nessa. Porque eu acabei de falar aqui, né, que eu vou encontrar com ela, porém, eu vou de Porsche Panameira. E o Navarro, rapaziada, vai tá me esperando em algum lugar, que a gente ainda vai combinar aqui entre eu e ele. Ele vai tá me esperando com o Chevette. Ele vai tá do lado do Chevette. Quero fazer o teste aqui, é o seguinte, mano. Quando eu chegar perto do Navarro, que vai tá com o Chevette, a gente vai devolver a Porsche pro Navarro. Eu acho que nem se passa pela cabeça dela que eu vou tá indo, vou encontrar com o Navarro, vou agradecer ele de ter me emprestado a Porsche Panameira e vou pegar o meu real carro. Que, no caso, vai ser essa nave aqui que ele tá encostado. Mano, o negócio é o seguinte, velho. A partir do momento que eu chegar lá, te agradecer pelo carro, você fala que, mano, que eu demorei pra levar seu carro e tal. E você entra no Porsche, mano, e sai louco. Ó, que coisa boa. Você ainda vai dar um rolê de Porsche, mano. Rapaz, você é corajoso, porque é a primeira vez que eu vou pegar o Porsche. Eu vou pegar, isso mesmo, mano. Vai ser a primeira vez? Vai, nunca peguei, mano. Meu Deus, tu tem a primeira vez e a gente nunca imagina o jeito que vai ser. Bora, rapaziada. Então vai ser essa. E você, mano, vai entrar dentro do carro, vai entrar na Porsche, mano. Tu vai vazar. Sai louco. Tu vai vazar, vai deixar eu e o Chevette aqui. Depois daí se fala, sabe? Mas a princípio... Vai ser isso aí. Você tá pronto, mano? Mike pronto. Então, ó, vamos fazer o seguinte aqui. A gente vai se preparar pra sair daqui de casa com a Porsche Panameira, com o Chevette. O Navarro vai estar me esperando e eu vou no encontro, mano. No meio do caminho, eu vou devolver a Porsche, que não é minha pra ele. E aí, eu quero ver se esse meu brother aqui disse que essa mulher só saía com um cara que tinha grana, com um cara que era bem de vida. Se essa história realmente é verídica. A gente vai descobrir nesse vídeo aqui de hoje. Beleza? Bom, vamos sair daqui de casa. Já deixa o likeão, se inscreve aqui. E bora lá pra mais um encontro, mais um teste aqui do canal. Vem comigo. Ó, rapaziada. Já tô próximo aqui do local onde vou encontrar a Sofia, que vai ser a mina que eu vou sair hoje. E, cara, eu ia fazer um teste com a Sofia pra saber se ela era interesseira, né? Porque um amigo em comum falou pra mim que ela possivelmente seria, sabe? Ele veio falar algumas coisas. Aí eu fiquei meio naquela, assim, não sei se, tipo, se de repente era inveja ou coisa do tipo, né? E eu ia encontrar com ela de Chevette. Só que eu tive essa ideia, né? De ir de Porsche. Só que no meio do caminho eu pegar, encontrar com o Navarro e devolver, devolver o Porsche pra ele. Agradecer por ele ter me emprestado o carro e revelar pra ela que o meu carro não é Porsche Panameira. O meu carro é um Chevette dourado. Todo acabamento, né? Top do Chevette. Coisa fina. Então, assim, eu quero muito ver qual que vai ser a reação dela nesse exato momento, né? Onde a gente pegar e encontrar ali com o meu amigo e devolver a Porsche Panameira pra ele. E ela ver que a gente não tá de Porsche. Que a gente tá de Chevette. Esse vídeo merece muito like de vocês. Muito like mesmo. Ó, eu tô chegando no local. Bom, a pia tá indicando aqui, aqui mesmo, né? Então, mano, torçam aí por mim, rapaziada. Torçam aí por mim, né? Porque, cara, eu não sei, não faço ideia de como que vai ser isso daí. Ó, tô vendo ali. E aí? Aqui vamos, olha. Aqui vamos. Oi! E aí? Bem-vinda, tudo bem? Tudo bom? E aí? Como você tá? Tô bem, e você? Opa! Tranquilo. Tô bem, tudo bem. Beleza? Tô com o outro, ó. Beleza. Acho que ficou aberto ainda. Eita! Acho que é pra fazer tudo de novo. Dá outro beijinho. Um beijinho. Vem. Nossa, mas, mas... Tipo, eu desconfiei que você era bem simpática assim mesmo. E eu tô vendo que é, hein? É uma pessoa incrível mesmo, hein? Obrigada. Eu demorei pra chegar? Não, rapidinho. Demorou não. Não? Foi rápido? Foi. Aham. Ah, tranquilo então, né? Tranquilo. Nossa, hoje tá um calor, né? Esquentou do nada. Então, tava meio frio. Tava meio frio. Tem hora que tá frio, tem hora que tá quente. Tava um pouco frio, aí de repente já tá calor agora. Hoje é quarta-feira. É. E aí, pra onde que vamos? Ah, você que manda, né? A gente tava conversando, você disse que gostava de tomar açaí, gostava de tomar um chope. Ah, então vamos tomar um chope. É. Pode ser, ué. Porque assim, você que decide. Aham. Você que decide. Bora, vamos trocar uma ideia. E, nossa, você tá bonitona, hein? Ah, obrigada. Imagina. Gentileza sua. Não é nada, pô. Tá bonita mesmo. Obrigada. Você disse pra mim que não morava aqui perto, né? Você mora pro outro lado, não é? Ah, então. Moro ali do outro lado, é do Égua. Ah. Aí você tava aqui, pra baixo, aqui. Aham. Aham. Bem-vindo. É que eu tava em uma amiga ali, aí já ficou perto pra vir. Ficou mais perto, né? Não. Pra você me buscar ali mesmo. Aham. Se eu tivesse falado que tava lá. Que não tinha um prédio ali. Da próxima eu não fico com vergonha, não. Pode falar onde você tá, que eu busco, hein? Não, tá bom. Eu tenho um chope ali, no centro ali, né? Que é bem gostoso, eu acho, né? Vendo umas porçãozinhas também. Não sei se você tá com um pouco de fome. Eu tô com um pouco de fome. Pode ser sim. Pra nós ir ali, né? Aham. E você, saindo muito? Ah, mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. E você? Ah, eu quase não saio, sabe? Tranquilo. Fica muito em casa? Fica muito em casa. Tipo, como eu mudei pra cá, tem pouco tempo. Acabo não conhecendo ninguém aqui, sabe? Aham. Então... Mas bora sair comigo então, te apresentar as pessoas. Você pode me chamar a hora que você quiser. Hoje é o dia de lá, você tá se conhecendo pela primeira vez. Aham. Espero que seja a primeira vez de muitas, né? Sim, claro. Você pode me chamar. Sempre que tiver alguma coisa, você pode me chamar. Aham. Bora então. Pode me chamar, sempre que tiver alguma coisa, eu não ligo, assim, de me chamar. Eu acho que eu faço questão, viu? Porque, igual eu falei, como eu mudei pra cá agora, eu conheço pouca gente aqui. E aí acaba, tipo assim... Não faço ideia de onde, tipo, os lugares que tem pra ir, assim, sabe? Tipo... É agora. Tá indo ali no... Eu vi que tem um chope. É ali perto de uma faculdade. Só que... Vi que tem vários outros, né? Tem muito lugar pra conhecer aqui ainda. Sim. Aqui é grande, né? Aham. Tem várias opções. Tem muita coisa aqui, assim. É... Se você gosta de sertanejo, também o rock. Tem barzinho de rock. Tem várias coisinhas aqui em Londrina. Gostoso. Rock? Você gosta de rock? Às vezes. É. A rock é legal, né? É, tem uns barzinhos bacaninhos por aí. Sertanejo, assim, também tem? Também. Também tem? Ah, massa. Um mês eu fui numa balada de rock e o pessoal se batia, assim, eu não sei se... Ô, louco! Não, eles ficavam se trombando, assim, um no outro, sabe? Nossa! Eu achei meio cabuloso, assim. Eu falei, nossa... Mas foi aqui? Foi aqui? Falei, mano... Acho que nessa, então, eu não fui ainda, não. Nunca fui, não? É, acho que você não tá perdendo nada, viu? Ah, não. Não se eu tomar uma costela lá, no meio do negócio... Nossa, aí não. Aí é ruim, né? Aí é pra acabar, né? Aí é pra acabar, né? Tipo, eu gosto bastante de lugar sertanejo, assim, sabe? Às vezes um eletrônico... Aham, não sei. Às vezes um eletrônico, assim... Nossa, o que aquela mulher tava fazendo com o carro ali? Não sei lá. Tava indo pela calçada, perambulando, né? O pessoal aqui é meio na Havaia. Então, eles meio que não respeitam. Nossa, senhora! Tipo... É mesmo, nada? É, às vezes é meio cabuloso esse trânsito. Vou ter que dar uma passada num lugar aqui antes, mas é coisa de um minuto, tá? Se tiver problema pra você... Não. É coisa rápida. Ah, se é rapidinho, tá bom. É parar, né? Desce do carro e já entra de novo. É rapidinho, prometo. Tá. Parar, descer e entrar de volta. Vem. É breitinho, tem que dar uma parada. Só vou dar uma parada rapidinho. Aí, 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 aí A chave está aí, dei um rolê com ele aqui Não dá não pai, sem condição Tem compromisso agora, tem que sair bom A gente veio entregar o carro pra ele Que dia que foi que eu venho com você? Terça-feira O cara não conseguiu ajudar com esse carro Eu quero agradecer demais Essa aqui é a Sofia Tudo bem, mas pera aí, o carro como é seu? Não, na verdade ele emprestou pra mim aqui Mas a gente tem esse aqui Tô meio atrasado, tem que sair fora A gente tem esse aqui Não, pera aí mano Pera aí Mas você não vai deixar eu dar uma auto Uma auto Você não vai deixar eu dar uma volta com ele? Pô louco mano, faz uma semana que o carro tá com você pai Você falou que ia entregar pra mim hoje duas horas da tarde A hora que já é mais Não vou conseguir mesmo, desculpa Próxima vez aí nós combina com mais calma, demorou? Não partiu aí Mas não tem como deixar o coelho só pra mim tomar um shopping ali? Mano, eu tenho compromisso agora que eu tô atrasado Vem aqui mesmo Não vai lá então mano Nossa, mas o carro é dele e nem é seu É, o carro é dele Tipo assim Nossa, mas você não tinha me falado isso Hã? É que assim, eu preferi não falar assim porque eu fiquei com vergonha sabe? Mas vem aqui ó, entra aqui ó Entra aonde? Aqui, entra aqui no carro Mas esse é o seu carro? É Não acredito Hã? Não, eu tinha que ter seu carro Como assim? Não, esse aqui sim pô Deixa eu só abrir aqui que tá uma bagunça aqui Nossa, mas como assim? Não tô te entendendo Hã? Eu não tô entendendo nada O que aconteceu? Como assim? O que aconteceu? O que aconteceu? A gente não ia tomar choco com aquele seu carro que agora já nem é mais dele Não sei Entra aí, vamos aqui Eu tive que devolver o carro pra eles Não tem o que eu fazer sabe? Ah não, mas que carro estranho Não sei nem se esse carro vai sair do lugar Claro que vai Tá com o carro que tá aqui faz muito dia já Entra aqui ó O que a gente vai chegar lá você vai ver É bem mais divertido que aquele carro ali Nutella ali Não gostei desse carro É muito estranho Muito estranho, acho que eu vou chamar o Uber Vou embora Vai querer ir embora de Uber Vamos lá, toma o choco eu te devo lá Não Hã? Muito estranho Eu quero ver o carro Ai eu não sei, é muito estranho esse carro Entra ali pô, entra ali Vou chamar o Uber mesmo Hã? Vou chamar o Uber Vamos lá, esse toma o choco eu te deixo lá na sua amiga, na sua casa, você que escolhe Hã? Acho que não Entra ali que você vai ver que não tem nada demais Eu adubino, nossa esse carro ainda tá tudo estragado Nossa, olha isso Não, tá um pouquinho né Fazer alguns ajustes, só fazer algumas coisas Não, mas eu acho que ele nem vai sair do lugar esse carro Vai sim pô, fica tranquilo, pode confiar Pode confiar, pode confiar, funciona tudo Deus, Deus me livre, eu vou entrar, mas eu não sei não Não, fica tranquilo, vai ver Vou fechar porque eu sou um cavalheiro Nossa, a porta não tem nenhum negócio pra fechar O que? Meu Deus Não, tem Eu vou bater aqui ó Ó Fecha certinho E agora eu fiquei trancada, não tem nenhum negócio pra abrir aqui agora? Vou abrir por fora aqui, ele não abre não Eu vou abaixar o vidro aqui Pra entrar no ar Nossa, que carro quente É, então o ar condicionado dele não funciona igual o outro, sabe? Mas um carro desse nem ar não tem Meu Deus Bicho, morreu Vai, não sei o que tá acontecendo, tá morrendo Eu não falei pra você esse carro, que acho que nem vai sair do lugar Eu acho que vou ter que dar um tranco Você consegue dar uma empurradinha? Não, eu vou chamar o Uber pra mim ir embora Não, eu te levo lá, eu vou dar o tranco Mas você vai levar com o que? Esse carro nem sai do lugar? Eu vou tentar mais uma vez aqui ó Hum, não vai mesmo Ah não, abre a porta aqui pra mim que eu vou sair, eu não quero não Vamos, eu vou empurrar ali, eu te deixo lá Não, mas não, 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 eu quero ir embora Quero ir embora Poxa, mas eu te deixo lá Não, vai me deixar com o que? O seu carro nem anda Tô louco Vou chamar o Uber De verdade, não dá mesmo Mas eu te deixo lá então Mas deixa com o que? Com esse carro aqui, eu vou dar um tranco ali Mas ele não tá nem andando Que tranco Eu vou tentar Vou tentar mais uma vez ó É Vou dar um tranco ali Ah não, não, não Deus me livre, abre essa porta aqui que eu vou sair E se você não abrir aqui pra mim eu vou chamar a polícia Mas eu dou um tranco aqui que eu te deixo lá Eu tô trancada aqui dentro ó Nem consegui sair eu não consigo Eu dou um tranco aqui que eu te deixo lá Não, não, abre a porta pra mim Sério mesmo? Abra a porta Se você não abrir a porta eu vou chamar a polícia Nossa, tá bom então, então Vamos abrir então Meu Deus Deus me livre, que horror Fui enganada Você tá louco? Não Aí tem que deixar Vou pintar É Sim Não Não pode parar Hum? Não, não dá não Três minutos Sério isso? Não, aham Tá bom então Eu vou chamar o Uber aqui É muito estranho Meu Então tá, tchau Vou dar uma empurradinha aqui e daí nós liga Tchau, eu vou embora Para, não, por que isso? Não, eu vou embora Por que isso? Não, eu vou embora Tchau Sério mesmo? Sério, eu vou embora E nem me liga mais também Porque você é muito esquisito Você me engana Não, mas eu não fiz nada demais Você falou que a gente ia com o carro e agora já tá com o outro Eu não fiz nada demais, pô É, você tá me enganando Então tá então Seus amigos aí Não dá, não dá Não, beleza Tchau, tchau Um Vamo embora O chevette perdeu, né, rapaziada O chevette perdeu, né, rapaziada Ele deu ruim, ó Ei, caramba, hein É O negócio vai ser o seguinte Têm que encontrar com o Navarro então, né, rapaziada Será que é que deu ruim, né? Ei, lá, iaia, mano Ai, 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 mano O chevetteiro embora mesmo Vou pegar a chaveteira Aí, agora até ligou Bom, fazer o seguinte, mano Eu vou pra casa Triste, né? Mas eu vou pra casa E vocês deixem aí nos comentários o que vocês acharam Disso daqui Qual que é a opinião de vocês a respeito disso Deixa o like no vídeo também Que ajuda a gente bastante Se inscreve aqui no canal Compartilha esse vídeo aí com todos os seus amigos Comenta aí o que vocês acharam disso, tá? E não esquece também de ativar o sininho de notificação Pra você não perder nenhum vídeo Que tá saindo por aqui Sai vídeo aqui todos os dias, meio-dia Então não fica de fora Beleza, rapaziada? Bom, vou indo nessa Muito triste isso daqui, né? Muito triste mesmo, né? Cheveteira, né, mano? Deu ruim pro chevete E vou indo nessa Muito obrigado, todo mundo E até a próxima linha É nóis, valeu! Fui!